Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e vamos iniciar mais uma série hoje no canal, infelizmente como vocês viram no episódio passado a base dos tapeados foi pro saco, não teve jeito, eu tentei ainda depois ver se dá pra fazer alguma coisa não vai, a base fica frisando o tempo inteiro, teve várias alterações no jogo desde que eu gerei aquele mapa lá então pode ser alguma coisa nesse sentido, aí saiu agora a atualização de uma vez e aí lascou tudo enquanto tava no beta ainda tava dando pra jogar, na hora que saiu a atualização acabou com tudo bom, vamos lá, eu quero que essa base tenha alguns mods, vamos dar uma olhada aqui na minha lista de mods deixa eu ver o que eu tenho disponível aqui, portas gigantes não, desconstrução de vulcões não vamos colocar madeira, não, o que mais que eu tenho, não, não, clears, olha o clears aí, stairs, vamos colocar stairs saudade desse mod, fashionistic vamos colocar, que é aquele dos trajes diferenciados, o que mais que a gente tem de bom aqui construir sob as plantas, vou habilitar também, blueprint, apesar de não tá legal a blueprint, eu vou habilitar ela tirar o snapshot, não tem snapshot, sem snapshot a blueprint pra mim é quase, é quase que, mano, inútil vamos colocar aqui, desconstrução dos pós construir portas dos pós, não, não quero é auto cavar areia, sim é, resculpt não, esse mod sempre dá problema, então nem vou ativar ele tiny door não, a porta de airlock aqui, vamos colocar, vai, vamos colocar useful tags, vamos colocar no manual delivery esse aqui é pros duplicantes não entregar as coisas manualmente, né eu vou habilitar ele, vou habilitar build straight up, muito bom essa aqui não faz muita diferença, eu não uso vamos colocar esse aqui de madeira, mostrar a distância do alcance das construções mod update meu tava desligado, vamos ligar ele é, esse não sempre dá problema também, ah sequência de pesquisa, muito bom hum inventário de criaturas vamos colocar então, eu baixei esse mod aqui esses mods daqui pra baixo são todos que eu baixei hoje pra gente colocar nessa série aqui, então vamos testar esse negócio de energia sem fio é, 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 é plano de fundo diferenciado, tá, é só decorativo é, esse, esse mod aqui parece que tá muito bacana, são mais salas então vai ter laboratório vai ter cozinha por causa desse mod tão legal e esse smelter aqui eu também quero dar uma olhada nesse mod aqui parece que tá bacana beleza esses são os mods que eu vou usar na série, tá é, depois provavelmente eu vou deixar na descrição aí não quero enrolar muito não porque tem que reiniciar o jogo ainda pronto, já carregou o jogo de novo vamos lá vamos iniciar o novo jogo olha lá, fomos tapeados ciclo 402 não consegui passar desse ciclo de jeito nenhum tá vamos lá, novo jogo sobrevivência claro vamos iniciar no asteroide claro do pântano né não vou iniciar no outro asteroide nem ferrando vamos lá que a gente quer novidades a gente não quer coisa antiga é, como vocês sabem eu sempre prezo por tentar entender o que que o desenvolvedor tá propondo com o jogo ou com uma atualização do jogo então nessa atualização do One a gente consegue perceber que a ideia dos desenvolvedores é exatamente tentar fazer alguma coisa no sentido logístico tá, então tipo eles querem que a gente fique transportando recursos entre asteroides então basicamente vai ser esse é nosso objetivo nessa série aqui então essa aqui vai ser a base logística base logística e vamos escolher aqui os duplicantes espera aí pronto, duplicantes escolhidos vamos lá nossos primeiros três duplicantes aí Samuka Carvalho Diogo Staffordshire e a Janinha tá Samuel vai ser nosso pesquisador aluno aplicado com 11 de ciência o Diogo vai ser nosso construtor mecatrônica aí já começa com a mecatrônica brabíssimo e a Jana vai cuidar da pecuária porque eu quero tentar pegar aquele caminho que eu comecei a desenvolver naquela live lá tá de já tentar já fazer o local pra pra gerar as lagartas o mais rápido possível o ideal mesmo é que a lagarta seja é o ideal é que a lagarta seja selvagem né esse é o ideal mas vamos lá vamos que vamos porque quando deu aquele nerf no bog bucket né aí a gente pulou pro pras sementinhas lá né vamos ver o que que vai dar vamos lá tem mais falatórios a Jana espalha brilho ainda por cima bora vamos ver o que que nos aguarda aqui uma água ali do lado ok começar o que que eu vou fazer como a gente já viu tudo que a DLC tinha pra oferecer já né na base anterior a gente viu praticamente tudo a gente só não utilizou né eu ia começar a fazer a parte logística né mas aí acabou não rolando então vamos ver o que a gente consegue aprontar nessa base aqui só que eu já quero já de cara estabilizar a base o mais rápido possível quero tipo terminar esse episódio com a base estabilizada é possível é possível eu tirar aqui ninguém trabalha ninguém trabalha ninguém descansa no primeiro dia vamos dar uma olhada aqui por cima bastante metal na parte superior que é ruim né que me obriga a ir pra cima pra pegar metal e metal na parte inferior temos alguns mods instalados que não vão fazer muita diferença agora muito pacu né então quanto mais rápido a gente estabilizar aí uma criação de pacu melhor é eu acho que o interessante mesmo é começar com o pesquisador já com o chapéu de nível 1 porque ó presta atenção o pesquisador já com o chapéu de nível 1 ele permite que você faça a pesquisa rapidamente do do como é que é o nome? do alimentador de peixe então você pode muito rápido já começar a deixar um pacu dócil me parece bem interessante viu mas vamos lá Samuel pesquisa o restante vou colocar o Diogo pra construir né muito alta e a Jana por enquanto ela fica aí nos serviços gerais né é o metal tinha que sair mais alto mano acho que a maneira mais rápida de chegar nesse metal é eu entrando por aqui ó e podendo pegar esse metal aqui só que aí essa água aqui vai acabar me me zoando né ah fazer o que? esses primeiros ciclos aqui eles estão aqui pra sofrer então entra por aqui aí eles conseguem subir aqui subir aqui e aí eu consigo chegar muito rápido nesse metal aqui e é isso né? não aí eles não passam aqui aí já deixa caído já ali é já acertei a parte da prioridade já acertei a rotina e bora lá vamos que vamos eu ainda não decidi quanto que eu vou fazer central deixa eu ver se a Jana está colocando o chapéu se eles estão pondo o chapéu já do que eles têm disponível pecuária geria mecatrônica que não né? é eles não começam pondo o chapéu ainda não pelo visto aqui eles conseguem escavar até essa altura e aí me libera o meu material inicial aí de pesquisa vai Jana tá de Brincation? já pega aqui esse bog quanto tá esse bog bucket? 93%? deixa ele aí deixa ele aí que ele já vai garantir aí um um ranguinho pra nós vamos lá estações basicão estação de pesquisa rodinha de duplicante tem ainda mas vai ter bom tô tentando aí se eu segurasse o botão ajudava né? aí jogando tanto dies no spade program que tô tentando construir apertando o botão uma vez só e puxando aí boa constrói isso aqui mais rápido possível pra eu já liberar a pesquisa a água não chegou nem a escorrer pra cá boa beleza ótimo então já pega mais metal aqui já deixa no esquema já esse metal também liberar esses bichos aí será que eu consigo travar eles em algum lugar? e aí eles já me garantiriam aquela eletricidade lá né? eu não sei se talvez se eu fechasse aqui ó tava aqui eu consigo pegar essas rochas aqui eu preciso liberar a terra que eu esqueça pra pesquisa e liberar a bateria tá eu tenho eu tô com o mod de pesquisa na sequência então vamos pra bateria e depois da bateria agricultura básica super computador não quer saber? vamos ser agressivo ser agressivo vou liberar a bateria na sequência eu já vou ir pro sistema de ar vamos agressivar essa parada aqui ó vai prioridade 9 então tem prioridade 9 e eu tenho que colocar aqui o o Samuel pra ele não operar pra ele não girar a rodinha pegar a terra aqui vamos acelerar um pouquinho já essa rocha aqui pra chegar até onde eu quero lá dá pra abrir um pouquinho mais pra baixo vou construindo ali vamos ver se vai dar certo essa opa será que eu consigo travar eles aqui primeiro dia já colocar uma bateria uma bateria jumbo o Samuca constrói muito rápido vou fazer alguma coisa aqui pra travar ele aqui tá ficando já na primeira noite acho que não vai dar tempo não aí pesquisou a bateria jumbo vai dar tempo não que eu preciso do banheiro e das camas vai dar tempo não que eu preciso do banheiro e das camas beleza olhar aqui na rotina vão dormir aqui então mais ou menos aqui eles vão querer ir no banheiro acelera esse banheiro ai não acabou a terra não mano tem terra aqui ó tá bom vai Samuel vou dar esse boi pra você vou dar de 9 vou dar de 9 10 camas aqui ó aqui pra pegar a terra aí pega a terra aí ah esse banheiro liberado camas liberadas tudo ok tem oxigênio aí dá até pra abrir aqui pra esse oxilito também pra cima ah as duas foram mano olha pra onde o que aconteceu aqui peraí tinha uma presa nossa não acredito que vai que ela subiu aqui aí plugou ali no cabo errado ali ah é difícil pegar elas na primeira na primeira noite mesmo é bem difícil na segunda já fica mais tranquila tá que distância que eu vou trabalhar aqui e 15 fazer um meio com 30 30 vai dar ixi vai dar bem aqui ó então não então vou usar essa distância aqui como referência essa aqui é a distância que eu vou usar como referência beleza tira aqui a desinfecção então eu sempre esqueço aí esse aqui já entra na grade já de energética agora vou ter que abrir aqui pra esse aqui entrar também tem mais alguma plug slug tem duas ali ó não faça isso não senão essa água vai cair é eu quero que essa água desça mas não agora vou dar um pouquinho mais de vazão aqui pra ela trabalhar aqui assim ó atrás dessa terra aqui ó já já vai começar a faltar terra por que que eu não posso pôr as camas ali em cima porque eu falei que eu queria estabilizar o mais rápido possível por causa disso então vai descer por aqui ó tá água vai descer descer vem pra cá beleza tá pesquisado agora vamos para as próximas pesquisas agora sim é vamos lá preparo de refeições super computador ensinamento com força bruta vamos lá fazer essa aqui descer vamos ver se eu consigo puxar ela pro cabo aqui é que essa aqui tá vindo pra cá ó ela vai subir quer ver ó em vez dessa descer essa aqui vai subir ó claro 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 óbvio né se eu abrir aqui não tem problema eu posso passar pra lá e aí assim tem que pular aqui essa areia dormiu todo mundo foi no banheiro tá todo mundo feliz fecha aqui se der sorte eu consigo fechar aqui com esse bicho aqui na parte de baixo pior que ele vai passar pra cá agora né ia ter fechado aqui antes ó burro mesmo viu mano deixa eu ver aqui essa água aqui eu quero que ela desça depois mas por enquanto não hum hum bug bucket aqui noventa e oito por cento ok tem uma semente já aqui o quarto duplicante tá ele já vai entrar já com escavação então ele já vai ir atrás aqui ó já vai ir atrás das sementes isso aqui deu quanto de tamanho pra mim 13 beleza número da sorte 11, 12, 13 é aqui ó então aqui é a escada e aqui é a escada também essa aqui é a distância mano aproveita que as plug's log desceram ah maldito isso fecha aí e acho que essa aqui vai pro fio depois que que anoitecer aí nice beleza já vou garantir aí a a energia Jana pode parar tá conectado na energia nessas oh Marcelo constrói aqui que vai anoitecer no 2 vai constrói 13 deu aqui né então depois eu tenho que puxar até lá vou deixar um espaço aqui e essa eu vou deixar essa água descer por aqui ó e com a escada o começo é conturbado mesmo não tem jeito aí uma plugou aqui a outra plugou lá na ponta ó lá no último local disponível aí 400 ó 300 tudo bom hein tô de bola agora vamos lá perderam acesso às camas é o banheiro quase que eu fiz besteira aí boa não posso fazer ainda aqui esperar essa água descer então vou trabalhar nessa altura aqui tá definido tá definido até aqui nice beleza vamos lá vamos lá esse banheiro então vai passar a ser aqui isso aqui vai fazer parte da base né já deixei delineado aqui aqui eu não sei o que que tem em cima tem gelo tem mais água potável aqui tentar misturar isso aí o mínimo possível dois se prenderam muito bom pega acesso de volta aí ao banheiro e já pode escavar tudo isso aqui como é que tá a pesquisa então depois já pode ir pro banheiro encanado pô meu deus do céu aperta o botão direito aí mano então depois dessa pesquisa já pode ir pro banheiro encanado é que não pegou a terra ali né gente escava aqui ó pra já deixar a terra disponível e aqui já pode fechar é pra acelerar já né vamos lá então aqui ó ficou legal aqui porque ficou bem dividido aqui ó fazer isso aqui ó o fóssil aqui do meu lado vou fazer isso aqui ó vou vir pra cá e aí eu vou puxar essa água limpa pra cá pra esse reservatório já tá separadinha já e aí depois eu vou dando conta dessa água poluída fazendo bolsões por baixo e descendo ela tá vendo aqui eu posso descer a água poluída pra cá já a parte do duplicante tá vindo aí a nossa escavatore aí boa e aí boa e aí boa o 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 super duro. Já chegou brabíssimo já o João. É louco. Acho que foi a evolução mais rápida que eu já vi. Essa daqui escalonou de uma maneira inacreditável. Beleza, aí já posso cavar aqui agora então também. Preciso da cama do João. Enquanto ele não tem o local ainda onde ele vai dormir, vou ir pra cá. Então essa área aqui eu vou abrir pra cá. E essa água aqui eu vou fazer descer. Então eu vou ter toda a água potável em um lugar só. É isso, né? É isso. Aí vamos colocar a prioridade do João pra escavar, é claro. Sem sombra de dúvida. Tá fazendo o serviço dele já. Isso vai me garantir a água potável. Eu não quero abrir esse lado aqui, ó. Onde que é o limite aqui? 13. É aqui, ó. Então tá certinho. A água aqui já vai descer direto. E aqui, ó, vem aqui. Enquanto não tira nada aqui. Opa! Vai abrir. Quando o João já tá garantida. Traz 14%. Eu quero colocar os quartos aqui embaixo, aqui, ó. E a altura de quarto. Enquanto não importa muito. Por enquanto é... Mais pela funcionalidade do que pela... Certo, certo. Vamos lá. Partiu o padrão, depois a gente altera. Pra 8 duplicantes. Tá pra pôr até mais, na verdade. Aqui eu fiz com 4 de altura, né? 2, 4, 6... 7, 8. Padrãozão. 8 duplos. Depois a gente vai trocar isso. Por enquanto é só pela funcionalidade. Essa água vazou. Ah, tá. Pingou aqui, ó. Por que pingou aqui? Não entendi. Bom, tudo bem. Não foi quase nada. Pega o chão. Pega o chão. Abre aqui. Abre aqui. Fecha aqui. E prioriza... Quartos. O João, ele é roncador, né? Ele foi dormir. Ele foi dormir, mano. Oh, maldito. Mano, esses duplicantes, mano. Não tem jeito, cara. Eu desisto. Eu desisto. Vai ter o supercomputador já aqui do lado. Depois da pesquisa dos banheiros, já pode pesquisar a lâmpada para melhorar o empenho. Talvez na sequência já a máscara de gás. Não, né? Então, acho que até lá... Tá. Máscara de gás. E provavelmente... Até lá, acho que eu já vou estar podendo pesquisar a parte da pecuária aqui, ó. Faz assim logo, de uma vez. Vai funcionar isso aí. Vai com o chão. Limpa aqui, limpa aqui. E aqui em cima aqui a gente vai dar uma trabalhada agora. Já, já. Passar o banheiro pra cá, senão ele vai me atrapalhar. Passar mais fios aqui, pra essas plug-slug ter o que fazer da vida. Ah, filha da mãe ficou presa na parte de baixo. Por mais eu aproveitar elas, melhor. Do início. Essa daqui vai buscar... Vai buscar o fio quando anoitecer. E essa aqui não vai. Dois banheiros? Pode ser. É desconstruir o banheiro... Não. Não, nada ali. Ó, essa aqui vai... Nossa, eu construí o fio no lugar errado. Viajando. Tá, se ela vai ficar nesse cômodo aqui, então... Acho que eu não preciso passar em tudo, não. Acho que se eu só der um espaço assim, ela já vai buscar o fio. Beleza. Mudo o banheiro pra cá. Então, já tá garantida. Preciso fazer oxigênio, né? Só pra garantir que vai tá... Boa aí a produção do oxigênio. Então, tudo aqui. Tudo aqui. Tem ninguém morrendo de fome, não. O jogo tá trolando. Então, vamos colocar na rotina aqui. Tô, menos... Dois de moral. Conecta aqui. Conecta... Aqui. Garantir aquele oxigenezinho, né? Muita comida. Muita comida, sobra. Muita comida ainda. Claro, nós vamos trabalhar já com a célula eletrolítica o quanto antes. Eu falei em estabilizar nesse primeiro episódio aqui. Tentando ir mais rápido que eu posso. Eu preciso primeiro fazer essa parte aqui. Enquanto eu não fizer essa parte, eu não posso passar pra lá. E aqui eu já tenho muita água separada. Vou até parar de abrir aqui. Tirar essa cama aqui do lado do cidadão. Tinha que ter construído isso aqui no ciclo 3, a estação de sublimação. Ou até no primeiro ciclo mesmo, já começar construindo. É que eu sempre esqueço dessa estação de sublimação. Ela é muito ruim, tá? Ela é muito ruim. Não sei se a ideia dos desenvolvedores era essa mesma que ela tem agora, mas... Ela é bem ruimzinha. Só a lâmpada, né? Dá pra dar aquele gás aqui. Certo? Eu já tenho os blocos de malha, provavelmente. Então já passa aqui. É, aqui eu vou ter que passar direto aqui o blocão de malha. Beleza, já tá focado ali nisso aí. Então prioridade nova em jogar a terra poluída aqui. E agora vamos desconstruir toda essa área. E aqui nós vamos começar a brincadeira agora. Aí, beleza. Os duplicantes estão fazendo o serviço deles aí. Tá tudo tranquilo. Eu vou pegar... Mais um. É, o problema desse mod é isso aqui, né? Esse é o problema desse mod. Esse traje de minerador fica vindo direto na duplicadora. Mas ele precisa de um duplicante. Preferência agora? Um agricultor. Mas o cara é assassino de plantas. E amante de animais. Mecânico. Sete de força. Duplicante não construtivo. Pode parar, mano. Artista inexperiente. Hemofobia. Vou pegar aqui, ó. O Breno aqui, ó. Vou pegar o Breno. Vai ser... Agora é o Gabriel, né? Gabriel, nossos padrinhos. Nossos padrinhos. Nossos membros. Pra entrar. Já tem mais ainda. Tem vários membros ainda pra entrar. Gabriel Balardinho. O fobia, artista inexperiente. É um mecânico. Tá. Então vamos aproveitar essa mecânica dele aí por enquanto. Todo mundo já ganhou o capacete. Pesquisa. Ok. O Diogo pode continuar construindo. Boa. A Jana vai pra agricultura, né? O da pecuária 2. Vou pegar a pecuária 2 com ela aqui agora. Ela já vai estourar na moral ali. Então vou pegar a pecuária 1 que fica tudo ok. Ou eu deveria dar o suprir pra ela. Afinal de contas ela tem debuff aí de força. O que se dane? Pecuária 2. E o Gabriel vai entrar como nosso cozinheiro. Ele vai entrar como nosso cozinheiro. Já já ele vai cozinhar. Então, por enquanto, pode ser suprir. Pode ser suprir por enquanto, então, Gabriel. Você vai cozinhar na próxima rodada. No próximo ponto você já cozinha. Beleza. Aí. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deixa eu... Fique aqui a secada. Já abro mais dois. Tamanho. A gente se vê no próximo episódio. Já... É... Estabilizar, estabilizar. Não estabilizou, mas... Tá garantido o oxigênio. Estamos com 5 duplicantes. Sexto ciclo. E eu já vou meter uma célula eletrolítica aqui no meio. Já aqui no próximo episódio. Valeu. Eu vou tentar aproveitar esse hidrogênio que já ficou aqui. Valeu. Falou. Tchau. 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 Inscreva-se no canal.